Eu estou aqui agora no bar do Amandio, que foi fundado em 1951, um bar muito conhecido aqui em Campo Grande. Então eu estou querendo aqui saber e conhecer melhor as coisas e as novidades. Esse aqui é o filho do Amandio. Amandio, qual é o recado que você dá para o pessoal de Campo Grande aqui? Fala aí, qual é a mensagem que você passa para o povo de Campo Grande? Grande abraço. Grande abraço. O que você se lembra mais da história do teu pai, quando ele estava aqui no comando e tal? O que você tem de recordações para a gente guardar isso? Grande guerreiro. Grande guerreiro. Grande guerreiro, é isso aí. Grande guerreiro. Guerreiro é um livro maravilhoso. Pessoa de coração. De coração, é isso aí. Está certo. Então a gente está aqui no bar do Amandio. Eu estou vindo aqui na porta. Tem aqui também, nossa, na porta também tem aqui o camelô. Aqui, olha lá o Pikachu. O Pikachu. E a gente está gravando aqui, só para... Olha, eu estou aqui com o meu amigo aqui. Eu estou aqui com o meu amigo aqui. Olha, estamos lá aqui. Vem cá. O que você tem a dizer aqui do bar do Amandio? Fala aqui. Velho, velho é amandio. Bar da antiga. Estou falando com o meu nome, amigo. Léo, Léo Zé, Léo Zé. Léo, aqui da... Léo dos trabalhos aqui, que vende aqui capa de CD, capa de celular e tal. Acessório de celular. Acessório de celular. É o cara que manda aqui no pedaço, que trabalha com dignidade e tal. E faz esse trabalho aí bonito e tal. E o gerente é o Pikachu. É isso aí. Olha, tem aqui o nosso amigo também. Isso vai ficar gravado aqui. Você tem alguma mensagem para deixar aí do bar aqui, do Amandio? Qual é a mensagem que você passa aí para esse novo povo aí que está chegando aí? Tem que trabalhar muito aí para... Para poder... Para poder... Fazer jus aos cumprimentos deixados pela antiga e tal. Muitos anos de trabalho. Muitos anos de trabalho, frutos de trabalho, que realmente emplacou na década de 50, né? É, começou na década de 50. Começou na década de 50. E a gente está falando aqui que é também uma nova geração do seu Amandio e tal. Não tem mistério de trabalho. Qual é o seu nome? É Vitor. É Vitor. Muito obrigado, Vitor. E é isso aí. Vamos deixar aqui uma mensagem aqui para todos nós aqui de Campo Grande. E agradecemos e valeu mesmo. Vai ficar na história aqui o bar do Amandio. Campo Grande. Um abraço a todos aí. Valeu. Valeu. Ficou na história aí. Valeu. Valeu.